Foi dessa forma terrível que aconteceu a tentativa de sequestro de Bruna Biancardi e Mavia, filha de Neymar. A casa da influenciadora de tal foi invadida e seus pais foram amarrados. Um dos suspeitos pela ação foi preso pela GCM e o homem seria morador do condomínio e teria autorizado a entrada de outros criminosos. A casa da influenciadora Bruna Biancardi, que teve a filha com Neymar, foi invadida e roubada por homens nessa madrugada em um condomínio pessoal que fica na região de Grande São Paulo. Os pais de Bruna estavam no local no momento do assalto. Os vizinhos estranharam uma movimentação diferenciada na casa e acionaram a GCM. Os agentes cercaram o imóvel e conseguiram deter o suspeito que seria morador do condomínio. Um recadinho do nosso patrocinador antes do vídeo continuar. Pessoal, é o seguinte, hoje com tudo tão caro e a qualidade de vida tão alta, é sempre bom conseguir novas oportunidades de fazer uma renda extra aqui na internet. Como por exemplo eu mesmo faço com os vídeos que eu produzo aqui no canal. Eu quero te falar da minha amiga Ludmilla, que consegue fazer mais de 3 mil reais por semana através desse novo mercado. Ela também ajuda totalmente e sem compromisso quem quer começar de forma gratuita. Então se você tem interesse, clica no link do primeiro comentário fixado que ele vai te direcionar para o WhatsApp dela. Ela vai te mandar um mini curso gratuito para você saber o que você deve fazer. Não perde tempo e chama a Lud. Não há nada tão bom hoje como ir no supermercado e poder comprar o que quiser. Não perde tempo e cresça no mercado digital com a Ludmilla. Outros ladões conseguiram fugir com bolsas de grife, relógios e joias. Ainda segundo a GCM, dois dos suspeitos estavam armados e procuravam por Bruna Biancardi e Mavi. O objetivo seria então o pessoal um tipo de sequestro, que felizmente não se realizou. Eles não estavam na residência no momento. Os agentes permaneceram realizando rondas na região atrás dos fugitivos. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Cotia. Vale a pena lembrar que não é a primeira vez que famílias de jogadores de futebol são alvos de pessoas querendo sequestrá-las. Um exemplo infelizmente foi o que aconteceu com a mãe de Robinho, que na época foi sequestrada, mas graças a Deus deu tudo certo. Felizmente isso não aconteceu o pior com a Bruna Biancardi e nem com a Mavi. Obrigado. 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 Obrigado.